Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 16 ao versículo 31, na página 147, na Bíblia. Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filosofos, espicureus e estoico, contendia com ele, Havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela. E outros, parece pregador de estranho, deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao aeropago, dizendo, Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outras coisas, não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do aeropago, disse, Senhores, Atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vos culto, encontrei também uma alta no qual está escrito ao deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só vez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura, tateando o posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.